E a polícia militar prende três pessoas e apreende droga no bairro Preventório. A operação aconteceu na última sexta-feira. O repórter Joatane Souza, o nosso bala de prata, dá no aberto o meu filho. Eu vou chamar ele aqui, tá aqui, todo de óculos. Parece, parece o quê? Roda as imagens, Lala. Edvaldo Souza, durante a sexta-feira, policiais do primeiro batalhão na área central de Rio Branco conseguiram apreender cerca de 600 gramas de drogas, sendo 550 de maconha. O episódio aconteceu pela manhã de sexta-feira, por volta das 10 horas e 30 minutos e duas pessoas acabaram sendo presas, sendo Francelito de Andrade Júnior, de 18 anos, Donizete Aparecido Alves de Miranda Júnior, de 25 anos. Ambos acabam aparecendo nas imagens cedidas por parte dos policiais que fizeram esta apreensão. Já na noite desta sexta-feira, mais 50 gramas, aparentando ser pasta base da cocaína, e o principal suspeito também caiu nas malhas finas da PM. É este rapaz de 18 anos, que você vê nas imagens, que não quer ser identificado, é um direito dele, mas o nome é Elivelton de Jesus, 18 anos e já tem aí um histórico de várias passagens pela PM. Sargento, quase 600 gramas de drogas apreendida. Pelo período da manhã, como que a polícia conseguiu apreender 550 gramas de maconha? A gente está sabendo que, embora boa parte das pessoas tenham saído do preventório para a cidade do povo, os matagais que ali se encontram estão sendo utilizados ainda para enterrar droga. Nesse intuito de apreender essa droga, a gente fez uma incursão lá dentro e flagramos os indivíduos desenterrando a quantidade de droga que não perceberam a nossa aproximação e nós pegamos eles em flagrante. Já agora, à noite, na mesma região, eu disse, papouco, retificando, foi na região do preventório, mais 50 gramas e que droga é esta, Sargento? Aparentemente é óxido, é 50 gramas de óxido. Agora à noite a gente foi atender uma coisa de homicídio lá no local e como a gente estava fazendo rondas nos becos escuros, eles não perceberam a nossa chegada e flagramos esse cidadão com essa quantidade de droga e o conduzimos aqui para o quartel e posteriormente para a delegacia, para o flagrante. Agora o jovem de 18 anos, como eu disse na abertura desta matéria, já tem a marca registrada de diversas passagens pela polícia, um jovem conhecido. Isso, ele tem passagem por tráfico, ele tem passagem por homicídio, ali um homicídio que eu vi ali na Amadeu Barbosa, ele é acusado daquele homicídio lá e outras passagens também para o roubo, é grande a ficha dele. A casa caiu. Mais uma vez a casa dele caiu. As imagens destas informações são de Jailson Fernandes, Joatã de Souza, aconteceu, virou notícia para o Gazeta Alerta. Jailson Fernandes. Jailson Fernandes. Legenda Adriana Zanotto